De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Vem no baile de rua que ela se acapa, se acapa Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada Vem no baile de rua que ela se acapa, se acapa Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pro outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai 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 É na palha de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela ficava louca, toda assanhada, assanhada Assanhada no palha de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada